Em Governador Valadares, a guia do IPTU já começou a ser enviada para os contribuintes. Quem está com o pagamento do tributo em dia e pretende quitar até o dia 10 de março, terá desconto. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, a expectativa é arrecadar cerca de 60 milhões de reais. Um tributo cobrado anualmente de responsabilidade dos proprietários de imóveis, prédios e centros comerciais ao IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano. A Prefeitura de Governador Valadares já começou a entregar as guias do imposto de 2023. Dona Maria recebe o carnê pelos Correios, mas o documento ainda não chegou à casa dela. Eles entregam na minha casa. Toda a vida foi assim. Já recebeu ainda? Não, ainda não. O Secretário Municipal de Fazenda explica que o contribuinte pode pagar o tributo em cota única. Segundo ele, existe também a modalidade parcelada em até 10 vezes. Existem duas opções de pagamento. O contribuinte pode optar pelo pagamento à vista, onde ele tem desconto. Se ele não tiver nenhum débito em dívida ativa ou no imóvel, ele tem um desconto de 10% para pagamento à vista. Ainda assim, se ele tiver algum débito, até a data do dia 31 de 12 de 2022, pagando à vista, ele tem um desconto de 5%. Ele tem a opção também do parcelamento, que é em 10 parcelas. Vai no mesmo boleto, ele tem as duas primeiras parcelas, com vencimento no dia 10 de cada mês ou subsequente, no caso de que o dia 10 caia no fim de semana. Fernando Pascoal esclarece de que forma os contribuintes podem receber a guia do IPTU. Os contribuintes vão receber as guias em casa que estão sendo distribuídas através dos correios. Se o contribuinte não receber ou por algum motivo diverso, ele tem a opção de imprimi-la no site da prefeitura, que é www.valadares.mg.gov.br, na aba Cidadão. Ou então se dirigir à central de atendimento ao cidadão, que é localizado aqui no térreo da prefeitura, que funciona do meio-dia às 17 horas. Tem a opção também nas lojas de atendimento do SAAI. De acordo com a prefeitura, o governador Valadares tem cerca de 112 mil contribuintes. A expectativa de arrecadação do IPTU 2023 é de 60 milhões de reais. Todo o valor arrecadado vai para o cofre do município. O IPTU é usado para melhorias na cidade, para obras de infraestrutura, para o custeio dos servidores. Tem também aplicações em saúde e educação. Ele é usado para despesas gerais no município. Neste ano, a prefeitura fez a atualização da planta genérica de valores. Com os novos estudos, a base de cálculos é feita considerando de 30% a 40% abaixo do valor do mercado do imóvel, tomando em conta o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis. A metodologia é uma metodologia de comparação de dados. Os dados da dinâmica do mercado imobiliário, como o mercado imobiliário se comporta e como a prefeitura pode utilizar esses valores para a base de cálculo do IPTU. A atualização proporcionou a correção de distorções. Em alguns bairros, houve redução de valores, ou seja, o contribuinte vai pagar o valor corrigido e inferior ao que era calculado com base na inflação. Também houve acréscimo nos valores em outros bairros. Bruno ainda explica que se o contribuinte quiser tirar alguma dúvida, deve ir ao departamento responsável. Até o dia do vencimento do IPTU, do tributo, a pessoa tem direito de vir aqui à prefeitura, na central de atendimento, e fazer a reclamação contra o lançamento do IPTU. A gerência de cadastro vai apurar e, possivelmente, esse valor pode ser corrigido. Porque algumas distorções podem acontecer se os dados do imóvel estiverem desatualizados aqui no cadastro. Por exemplo, lote vago. Se a pessoa tem um lote que está numa rua pavimentada, mas não tem passeio e não tem muro, a alíquota é mais cara. A prefeitura, isso é uma forma como a pessoa cuide do seu lote, promova a segurança para a vizinhança e ele mantém o lote limpo, mantém o lote cercado.